Acredito que todo mundo tem ou já teve em casa um eletrodoméstico branco que fica amarelado com o passar do tempo. Fala a verdade, aqui em casa aconteceu com o meu gelágua. Realmente muito frustante para nós, donas de casa, dá uma sensação de desleixo. Embora que a gente tenha todo o cuidado que a gente limpe, isso é consequência realmente do tempo. Por esse motivo, hoje eu vou testar um produto que muito se fala sobre a eficiência dele na remoção geral de manchas, que é a água oxigenada, e resolvi então compartilhar com vocês. Mas promete que fique aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá então! Mas antes de começar, meninas, a limpar o meu gelágua, eu vou passar um paninho para tirar toda a poeira dele, tá? Eu vi o vídeo de um moço no YouTube que ele usou um pincel para fazer essa limpeza, tá gente? Gente, água oxigenada 40 volumes, eu vou colocar aqui, olha, para facilitar a aplicação. Eu acho que vai ser necessário que eu compre mais, gente, porque esse vidro aqui já não estava cheio, não estava completo, tá? Eu não lembro o nome do rapaz, mas eu vou deixar o nome do canal dele passando aqui, ok? E vou passar a água oxigenada em todo o meu gelado. O bacana da água oxigenada, gente, é que além dela branquear, ela é desinfetante e bactericida. Excelente também para retirar manchas de roupas, de sofá, enfim. Aí vocês podem se questionarem, me perguntarem, Sueli, e a misturinha que você fez aqui para fazer a limpeza de eletrodoméstico branco? Então assim, meninas, aquela misturinha eu uso mais na parte esmaltada do eletro, porque aquela dali, ela não oxida com o tempo, tá? Se você usar o produto certo, da forma certa, você vai ter ela sempre renovada, com brilho, tá? O que não vale é você, claro, usar água sanitária, usar produtos multiuso, você tem que usar o produto certo. E aqui no meu canal eu dou várias dicas de como você manter os seus móveis e os seus eletros sempre novinho. Mas em relação ao plástico, gente, é uma ação realmente do tempo, tá? Ele realmente fica com esse amarelado com o passar do tempo, não tem para onde correr, tá? Dei a primeira demão com água oxigenada a 40 volume e agora vou deixar no sol. Foi isso que o moço falou. No caso dele, ele estava fazendo a limpeza de um ar-condicionado, sim, gente, e deixou no sol por uma hora. E a cada 10 minutos, ele ia lá e dava uma outra demão de água oxigenada, ok? E é isso que eu vou fazer agora. Meninas, eu até esqueci de mostrar para vocês como que ele estava antes. Mas, assim, eu acho que vai dar para vocês terem uma noção, tá? Porque para quem assiste os meus vídeos, acredito que deu para perceber que esse gelágua teve uma oxidação, né? Durante o tempo que ele está aqui em casa. Mas, enfim, acredito que vai dar para vocês verem, sim, a diferença, tá? Vou me perdoando por eu não ter feito esse antes, né? O antes e o depois, não ter tirado uma foto bacana. 10 minutos, já se passaram que o gelágua está no sol. E eu venho com o pincel e aplico novamente a água oxigenada. E você vai fazer isso por uma hora, tá, gente? De 10 em 10 minutos. Você vem e reaplica. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a manutenção, a limpeza desse gelágua também. Olha, então não pula o vídeo, gente. Essa dica está muito bacana. Muitos de vocês já me perguntaram isso. Então, eu resolvi fazer isso também, tá? Fazer a limpeza dele. Olha, e o bacana é que o sol está pegando aqui e aqui também. Tá direitinho, né? Porque disse que o sol é muito importante. Também para ajudar a branquear. Música 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 Então, gente, ele já passou todo o tempo que tinha que passar no sol, tá? Coloquei ele aqui em cima da pia, coloquei ele aqui em cima da pia e agora eu estou aproveitando, passando uma esponja, essa esponja novinha, com um pouco de sabão de coco, para realmente dar mais uma clareada, né? É se é que é possível, se é que é possível, eu estou notando realmente, gente, que ele clareou bastante, a vista do que ele estava, nossa, você já tem noção da diferença. Pena que eu não tirei uma foto assim bem nítida, né, meninas? Música 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 E para fazer a limpeza aqui dentro, meninas, eu peguei esse paninho, ele está umedecido, para quem me acompanha sabe que eu não uso ele na limpeza de superfícies aqui em casa, eu tenho vários outros, então esse aqui, olha, ele está praticamente novo, tá? E vou passar esse bicarbonato de sódio aqui dentro, tá vendo? Olha, se bem que ele não está tão sujo, deixa eu mostrar para vocês, Jandeli mantém a limpeza dele com uma certa frequência e se faz necessário, né, gente? É muito importante que se faça realmente isso. Deixa eu omedecer mais um pouco, pronto. O bicarbonato é bacana, meninas, porque ele limpa também, é bactericida, desodorizante, enfim, né? Você pode usar, limpar dentro do teu gelado, da tua geladeira sem medo nenhum, tá? E acaba clareando um pouco também, não tão bem, né, como a água oxigenada, mas ele clareia também. Eu não passei água oxigenada aqui dentro, meninas, ela tem um cheiro muito forte realmente, então eu não quis realmente passar dentro do gelado, mas eu acho que problema mesmo não tem, tá? Então, meninas. Eu lavei o paninho várias vezes em água corrente, tá? Só com o bicarbonato de sódio, eu fiz a limpeza de dentro, né? Se ali não seria melhor você passar, jogar água, né? A água não ficaria mais higiênico. Meninas, pode até ser, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, olha, tá vendo nessas brechinhas, nessas frestas? Porque se entrar água aqui, já era o motor, olha, vai embora. Então, por esse motivo eu tô usando esse paninho. Gente, como eu falei, ele tá muito limpinho, né? Usei bicarbonato, que é bactericida, desinfetante, não tem problema nenhum. Porque minha mão tá limpinha também. Botou a mão aí dentro? Botei. Ixi, Maia, eu não quero mais água. Prontinho, agora o Janderli vai mostrar pra vocês como ele fez pra retirar as peças dele, ok? E eu sei. Tua mão tá limpa, né? Como eu já lavo, tá bem limpinho. Tá só limpando o nariz. Encaixa aqui, é, essa bolinha. Olha, meninas, o Janderli que lavou essas peças, mas eu tô notando que elas não ficaram limpinhas. Eu fui confiar nele, vocês estão vendo? Mas, enfim, o importante, gente... Vai até com água mineral? Mentira. Aí, vocês estão vendo esse furinho aqui? Pois é, gente, ele é pra encaixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. É assim, não. É não? Assim, né? Assim, não. Sai, tu não sabe nada, não. Então, meninas, ele vai fazer uma simulação de como ele fez, né? Pra retirar essa peça aqui, pra fazer a higienização dele. Faz a fala aí, Janderli. Primeiramente, ele roda no sentido horário, né? Pra desencaixar as travas. Pra poder desencaixar as travas. Depois disso, é só puxar, tá? Aí, pra fazer... Pra desmontar essa peça aqui, pra poder lavar, como que faz, Janderli? Só destravar aqui, ó. Tem mais duas travas. Olha, é só desencaixar e a peça sai facilmente. A peça é bem parecida, gente, com o espremedor de laranja, tá vendo? E pra colocar, da mesma forma. Olha, você encaixa. Janderli não ajuda. Travou. Tá aí, raboeste. Ele sempre foge da câmera, gente, quando tá ensinando as coisas. E travou e pronto. Gente, coloca aí. Aí tá aqui, ó. Tá vendo aqui a travazinha daqui, ó. Só encaixar aqui, cada lado. Pronto. Coloca a peça em cima do gelágua. É só dar giradinha. Gira. Pronto. E ela se encaixa automaticamente, né? Isso, Janderli? Isso. Pronto, gente. Muito simples, né? A montagem e desmontagem do nosso gelágua. Mas deixa eu mostrar o resultado final, né? Do... Da limpeza com água oxigenada. Pera aí. Vou tentar, né? Fazer umas duas fotos bem bacanas do antes, né? Vou tirar um print do vídeo, no início, quando eu mostrei ele pra vocês. E tirar uma foto bacana de como ele tá agora. Pra vocês terem noção da diferença que deu a limpeza com a água oxigenada. Né, Janderli? Agora eu tiro aqui só pra eu mandar a limpezinha na pia. E olha isso, gente. Pra quem viu o início do vídeo e agora, né? O resultado final, a diferença é realmente gritante. O vídeo do moço, onde eu vi ele limpando o ar-condicionado. Ele ressaltou a importância do sol no sucesso, né? Na finalização da limpeza. Aqui em casa, ontem, chegamos por volta de 14 horas. Fomos começar a limpar. Era mais ou menos 15 horas e 30 minutos. Sendo assim, o sol já não tava tão forte. Né? Mas mesmo assim, a limpeza ficou muito eficiente. Acredito, se você colocar, né? O teu elétron de plástico num sol, assim, de meio dia. Acredito que a limpeza vai ficar melhor ainda. Tá? Mas, como vocês podem ver, gente, ficou branquinho como a neve. Né, Janderli? Eu espero que vocês tenham compreendido a forma como o Janderli explicou na hora de retirar a tampinha. O segredo tá somente aqui, gente. Então, se na tua casa tem aquele liquidificador bem antigo, que de branco virou amarelo, em cima da geladeira também, micro-ondas, enfim. Todo elétron que tiver aí na tua casa, que tiver amarelado, aproveita aquele salzão de meio dia, vai reaplicando com o pincel a cada 10 minutinhos por uma hora e você vai se surpreender realmente com o resultado. É vivendo e aprendendo, né, gente? Eu realmente sabia da eficiência da água oxigenada, na remoção de manchas de roupas, sofás, tecidos em geral. Mas, realmente, pra fazer a limpeza de elétron, eu tinha, assim, uma dúvida que hoje foi tirada. Tá? Então, faz aí, depois volta aqui e fala o que é que você achou. Se gostou desse vídeo, gente, não custa nada. Clica no gostei pra ajudar na divulgação, no crescimento do canal. Estamos rumo a meio milhão de seguidores e vocês podem me ajudar bastante só deixando o teu like. Você que ainda não é inscrito, mas gosta dos meus vídeos, aproveita, se inscreve, ativando também o sininho de notificação pra ele te avisar quando eu postar um vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!